Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um TVC agora nesta terça-feira, 26 de julho de 2022. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua audiência ao vivo, TVCHD, canal 13.1, ao vivo, ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, nas redes sociais, facebook.com, jpnewsms, facebook.com, barra Cultura TVC. E vamos direto aos destaques do programa de hoje. Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe doações de gelatina. O Departamento de Vigilância Sanitária emitiu um novo alerta de golpe. Eita, hein? Ainda temos A Casa é Sua, o RCN Esportes, tem uma entrevista com a Ana Rita, técnica de vôlei de praia, que faz parte do Comitê Nacional. E hoje, 26 de julho, é dia dos avós, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. Muito bom dia. Bom dia para a nossa audiência, em especial aos avós, porque eu costumo dizer que o dia de hoje é dia de pai e mãe adoçado com mel. Vida longa para vocês que são tão especiais na vida dos pequenos e dos adultos também. Terça-feira, TVC Agora, além de promoção, tem também muita informação, viu? Confira aí. Fala, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora de hoje, informações sobre um novo golpe que vem circulando em Três Lagos e, desta vez, mirando nas farmácias. É já já no TVC Agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre volta às aulas aqui em Três Lagos. É já já. Que bom ter você aqui conosco nesta terça-feira, dia dos avós. Pois é. Seus avós? Valdeci e o Antônio. Ô, seu Valdeci, a dona Valdeci e seu Antônio. Um abraço e um beijo para vocês e um abraço e um beijo para a minha única avó, ainda viva, a dona Otacília Rafael. Um beijo, dona Otacília. Ah, vamos aproveitar, então, que hoje é dia dos avós e mandar a foto aí do vovô, independente se está vivo ou na lembrança. O que importa, a gente quer homenagear aí o vovô e a vovó. Como eu disse, eles são tão especiais nas nossas vidas, né? E eu garanto que tem muita gente que tem várias histórias para contar aí de avô e de avó. Eu tenho uma história para contar do vovô Totó, meu amigão aqui da cultura. Vovô Totó, parabéns pelo seu dia, tá, vovô Totó? Ó, WhatsApp na tela. 992-34-45-39. Cadê? Aí, ó. Aqui. Chegou? Manda aí a sua foto com o seu avô, com a sua avó. E de quebra, ainda pode participar da promoção que é um sucesso, Pix Verde Amarelo. Pois é, gente. Mandando selfie ou a sua foto, uma mensagem de texto ou uma nota de áudio, já está participando. Vai chegar aí no seu celular um link, você clica e preenche com todos os dados. Lembrando que a nossa palavra-chave é 7 Farma. Ó, 7 Farma e falar em 7 Farma, o Pedrinho hoje veio. Já está aqui. Dois meses de férias, hoje ele veio trabalhar. Então, participe. Você mandou a sua mensagem, mandou a sua selfie, enfim, participou, nós respondemos para você aí com cadastro. É fácil, é intuitivo e é super rápido de preencher. E você... Desculpa. E você ainda ganha 500 reais. 500 reais, tá bom? E a palavra-chave, como a própria Mari disse, é 7 Farma. Então, participe você também aí do TVC Agora, desta terça-feira. Start? Play. Demorou. Bom, primeiro bloco sempre é a notícia policial. Rodrigo Lucas foi conhecer o trabalho dos cachorros do canil, né? Do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos. Um trabalho importante que vem dando resultado em nossa região. Mais uma vez, tá aí. Vai lá, o Rodrigo se deu mal, hein? Quero só ver. Grande quantidade de drogas apreendida e um prejuízo enorme para o tráfico na região. Esse é o resultado de várias ações do canil do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos. Os agentes caninos não dão mole e o trabalho aqui é levado a sério. O Major Rogeliano é subcomandante do 2º Batalhão e conta como foi o processo de criação do grupamento canino em Três Lagos. O canil aqui no 2º Batalhão, ele surgiu pelos ídolos de 1998 e no decorrer dos anos foi se aperfeiçoando até chegarmos à estrutura que nós temos atualmente, tanto estrutura logística de material e também estrutura de capacitação dos nossos policiais, tá? Mas já temos uma história aí que já remonta 24 anos atuando aqui na região de Três Lagos. E nesses anos aqui em que o batalhão engloba o canil, são várias autuações e várias apreensões também realizadas pelos cachorros aqui do batalhão. Exatamente. Nós precisamos entender primeiramente que o canil, ele é uma unidade dentro da nossa atividade especializada de policiamento, que nós temos aqui no 2º Batalhão. Ele é uma tropa treinada e adestrada para essa finalidade de trabalhar com os cães. E por esse fim, por essa motivação, a gente tem atuado especificamente em situações que se exigem a presença dos cães e em apoio também a outras instituições, certo? Que nos solicitam e que demandam do nosso apoio aí da região aqui. O Adivina é chefe da equipe do canil. Ele comanda e adestra os cachorros para que eles se adaptem ao trabalho policial. Segundo o adestreador, os animais são selecionados quando nascem e demoram pelo menos um ano e meio para que estejam prontos para patrulhar. Esses cães, eles são escolhidos logo quando nascem. Na ninhada, eles são passados por uma seletiva, aonde os filhotes que mais se destacam ali entre os demais, são os escolhidos por onde vão passar por treinamentos. E, na verdade, quanto tempo demora para que esse cão, ele possa realmente ser inserido no patrulhamento? Quanto tempo demora para que ele seja, ou seja, para que ele seja realmente um cão policial em efetivo no patrulhamento? Sim, como eu disse, começa na ninhada. Dura em torno de um ano e meio, dois anos, para que ele esteja pronto, apto, para sair para a rua para efetuar o serviço policial. Nos sete meses de 2022, o canil do segundo BPM conseguiu retirar de circulação mais de 200 quilos de drogas, entre maconha, pasta base e cocaína, em várias operações realizadas pela polícia militar na região. Atualmente, o canil do batalhão conta com cinco animais que constantemente participam de blitz e também operações especiais. E esse treinamento aqui, o que ela vai fazer agora? Esse treinamento é efetivo para quando a gente vai fazer a abordagem em ônibus, na bagagem dos ônibus. É onde a gente separa mala por mala e manda o cachorro procurar. Se tiver entorpecente, ela vai encontrar em qualquer bagagem que tem, como aconteceu agora. Ali já tem um entorpecente dentro daquela mala, ela senta? Sim, ali ela está dizendo que há algo de ilícito naquela mala. Aí, após isso aí, a gente verifica e vê qual entorpecente que é. Ela achou, ela ganha a recompensa dela, que é o brinquedo dela. Ah, aquilo ali é uma recompensa quando ela acha a droga. É a recompensa dela. Toda vez que ela acha o odor específico, que é o entorpecente, ela ganha aquela recompensa, que é o brinquedo dela. Mas, olha, eu estou vendo uma roupa aqui. Essa roupa serve para quê? É algum treinamento específico que vocês fazem no caninho aqui? Exatamente. Essa roupa aí é para ser utilizada para algumas simulações que a gente faz no treinamento para controle de distúrbios civis. E é legal esse treinamento aí. Eu já pude acompanhar alguns treinamentos. A roupa está na medida do Rosildo, não está, não? É, não. Assim, do Rosildo, não. Acredito que... O senhor dá licença? Sim. Inclusive, ela está aí de modelo, porque a gente já tem o modelito aqui. Quem é que é o modelo? É o senhor que vai vestir essa roupa e vamos utilizar o cão no senhor. Vamos fazer uma simulação aqui, se o major permitir, e o senhor vai ser humilhante e o cão vai morder o senhor. Excelente ideia. Mas, ó, todas as matérias que eu faço aqui nunca dá bom. O final é sempre assim, eu sempre me lasco. De forma nenhuma. Certo? Você vai gostar da experiência, tá bom? Igual o Spagidor. Adorei aquela experiência do Spagidor. Foi bom. Exatamente. Vamos lá se equipar. Então vamos. Vamos nessa. Vamos se equipar. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu já estou caracterizado, já estou totalmente, devidamente vestido com a Bite Switch, que é a roupa utilizada para o treinamento do canil. Confesso que estou com muito medo, muito medo mesmo, mas vale tudo pela reportagem. Vamos lá e você vai ver como foi agora. Pessoal Spagidor, coloca a mão na cabeça. Vem colocar não. Coloca a mão na cabeça. Não vai colocar não. Não vem não. Coloca a mão na cabeça que eu vou soltar o cão. Não, não vou colocar, não vou. Não vou colocar. Não vai colocar o cão. 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 Bora, bora. Isso, meu garoto. Bora. 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 Alto. Alto. Está tudo bem, Rodrigo? Ah, na medida do possível sim, né? Mas é isso. Canil do segundo batalhão. Top. Top. Assim que foi gravado essa reportagem, o cachorro passou mal e foi preciso ser levado para o hospital veterinário. A informação que nós obtivemos junto com o segundo batalhão é que o cachorro está bem, porque conseguiu pegar uma veia do repórter Rodrigo e acabou envenenado. Mas, graças a Deus, o cachorro está bem. Melhoras aí para o Rottweiler. Agora, rapaz, que absurdo, hein? Maus tratos com os animais, a coordenadora do nosso jornalismo. Isso é um absurdo. Maltratar um animal aqui, ó, para todo mundo assistir, morder o Rodrigo. É fácil demais arrastar o Rodrigo, né? Até o vento de agosto leva esse menino, viu? Brincadeiras à parte, agora eu tenho algo muito importante para falar para você. OdontoCompany, a maior rede clínica odontológica do mundo. E hoje eu estou recebendo a doutora Yasmin, seja bem-vinda, para falar de aparelho odontológico. É isso? É isso mesmo, Israel. Então, eu vim aqui para falar da OdontoCompany. A gente é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Em relação à ortodontia, ao tratamento odontológico de ortodontia. Atendemos todos os dias, de segunda a sexta, das 8h às 10h30 da manhã. E das 1h às 6h30 e aos sábados, das 8h às 11h30. Temos toda uma equipe especializada. Realizamos avaliação, documentação e instalação do aparelho no mesmo dia. E fazemos limpeza, restauração e estudo. Bom, além do aparelho de alumínio, também tem aquele aparelho... Que é um aparelho estético. Que também está... Todo mundo prefere hoje em dia, né? É. Porque acabou aquele sorriso metálico, né? Não tem? Ah, doutor Yasmin, olha só. A OdontoCompany está localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini. E também na rua Bruno Garcia. Sabe o WhatsApp? Sei. O WhatsApp? É 67984495050. É isso aí. Então procure a OdontoCompany, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Converse com a doutora Yasmin. Também tem, claro, outros dentistas especializados. É uma equipe super profissional. E por falar em implante, até é bom você tocar nisso. Chega de usar dentadura, né? Chega, gente. Vamos partir protocolo, implante. É vida. E machuca? Não. O pessoal tem muito medo, porque quando vê as fotografias, acha que machuca. Não, é tranquilo, de boa. Então, meu amigo e minha amiga, que está na hora já de dar aquele sorriso tranquilo, a poder se alimentar com toda a segurança, procure a OdontoCompany para fazer o seu implante. Só repetindo aqui o WhatsApp, tá? 67984495050. 984495050. Obrigado, doutora Yasmin. Bom, a gente continua aqui com o TVC, trazendo mais informação. Agora a gente vai falar de alerta. O Departamento de Vigilância Sanitária emitiu um alerta de um novo golpe. Desta vez, donos de farmácias estão recebendo boletos falsos de uma cobrança que não existe. A Tati Simon fala pra gente. Mais um golpe de estelionato circulando em Três Lagoas. Desta vez, o alvo são os donos de farmácias na cidade. O crime consiste no envio de boletos falsos para os e-mails desses estabelecimentos. A justificativa é de que tratam-se de taxas referentes à Licença Sanitária 2022. O diretor de Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, por outro lado, esclarece essa história. Nós tivemos conhecimento que as farmácias, algumas farmácias, entraram em contato com os nossos fiscais perguntando sobre esse e-mail, porque chegou um e-mail desconhecido falando que estavam sendo enviadas as taxas de 2022 em anexo do alvará sanitário e para serem pagas. E a Vigilância Sanitária não faz esse tipo de trabalho. A farmácia procura a Vigilância Sanitária na nossa sede, né? Aí aqui ele faz a renovação e sai com o boleto para pagamento dessa guia. Nós não enviamos guias de pagamento e e-mail, tá? A pessoa tem que vir aqui, requisitar essa guia, assinar a autorização e aí sim ela sai com o seu boleto da guia. Então cuidado com esses golpes, a Vigilância Sanitária não envia. Sempre que tiver dúvida de alguma coisa, liga no 3929-1861 para falar com nós, para saber se foi mesmo quem enviou ou alguma coisa assim. De acordo com a Vigilância Sanitária, ao menos quatro farmácias de Três Lagoas receberam a tentativa deste golpe recentemente. E a instrução é sempre essa, desconfiar e acionar os fiscais da Vigilância Sanitária. A Ellen é gerente de uma farmácia no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Segundo ela, o estabelecimento não recebeu este tipo de e-mail. E ela destaca por que é importante a farmácia possuir a licença sanitária e mantê-la regularizada. Acredito que seja importante porque a gente vai estar conforme a lei pede, vamos estar tudo correto, porque aí ele só vai liberar o nosso alvará se tiver tudo corretinho, conforme a lei. E aí a gente vai ter um atendimento melhor para a nossa população, conforme a Vigilância Sanitária pede. Na prática, é o proprietário da farmácia que vai até a Vigilância Sanitária, faz os pedidos, é por lá que também se emite a guia de pagamento, não é a prefeitura que vem aqui entregar um boleto? Isso, a gente vai até a Vigilância, avisa que a gente abriu a farmácia, aí a gente aguarda eles virem, ver se está tudo ok, se tem algum ajuste que tem que fazer, aí a gente faz o ajuste, eles retornam, geralmente após uma semana, tudo ok, está tudo ok. Aí eles falam, então é só ir lá tirar a guia, tiramos a guia, pagamos, aí a Vigilância libera o local para trabalho. A renovação de alvará é realizada diretamente na sede da Vigilância Sanitária. O proprietário de qualquer estabelecimento que necessita realizar a emissão do documento, deve ir pessoalmente direto no órgão, que está localizado na Avenida Doutor Eloy Chaves, número 1793, ou ligar no 3929-1861. Fica aí o alerta, então, para você empresário, comerciante, porque eles escolheram farmácia, mas isso não quer dizer que é só em farmácia, não. Outros comércios também podem receber aí essa tentativa de golpe. Agora, gente, olha só quem está aqui conosco aqui, a Camila. Agora adivinha por quê? Ela foi a sorteada e vai receber o Pix de 500 reais, é isso mesmo? É isso mesmo. Ficou feliz? Claro, com certeza. Quem não fica? Bom, Mari, a Camila é ouvinte... Do Bom Dia Cultura, lá do programa da Cultura FM, que o Antônio Luiz faz, né, todas as manhãs, o Totó, e ela participou aí da programação e está levando 500 reais para casa. Você está vendo como que é importante quando a gente fala para participar de todas as nossas programações? Aumenta a sua chance de poder ganhar. Então, todos os programas têm uma palavra-chave. O TVC agora é 7 Farma, o RCN Notícias, a casa... A casa sua não tem mais, eu já tenho que estar acostumado. Mas os programas da cultura, da Band, enfim, participe. Inclusive, no sábado também, a Tatiane Moraes está lá na Cultura FM, gente, participa do programa dela que vocês também podem ganhar. E é só musicão, hein? É só musicão, né? Só musicão topzera, hein? Ô, Camila, mas agora fala você pra gente. Hoje é 26 de julho, 500 reais no bolso. E aí, qual que é a programação? Já podemos ir já para o rap? Vamos para o rap, então? Vamos. Beleza, foi isso que eu queria saber. Agora, Camila, estava acompanhando o sorteio ou não foi pega de surpresa? Foi pega de surpresa no serviço. E acreditou? Acreditou. Acreditou na hora de te ligar? No começo, não, mas depois. E aí? Caiu a ficha? É sempre assim, Israel. É sempre assim. A gente liga, ui, você ganhou 500 reais a pessoa. Você se lembra quando você preencheu o cadastro a primeira vez para você participar? Quando foi? Foi dia 15. Agora deste mês? Olha aí, tá vendo? Que sorte, hein? Já preenchendo o dia 15. 10 dias, praticamente. Eu acho que 15, 10 dias, 11 dias, já foi sorteada. Já sabe o que vai fazer com os 500 reais? Ainda não. Além do happy hour que eu e a Mari vamos hoje à tarde? Ainda não. Mas tem certeza que vai ser bem utilizada. Bem, Camila, parabéns, faça bom proveito aí desse dinheiro, né? Que chegou em boa hora. Muito. Quem quer ganhar aí 500 reais? Bom, além da Camila, que nós estamos recebendo também. Além da Camila, Camila pode ficar aqui. A Adriana pode vir aqui. Vem aqui, Camila, por favor. A Camila, deixa a Camila passar por aqui. Pronto, fica aqui do meu lado. Vou chamar a Adriana e também a Invinha, porque a Invinha foi a vendedora da Adriana, lá da Trilhas da Amazônia, não é mesmo, Adriana? Isso mesmo. E aí a Adriana está levando 500 reais, pode vir aqui. Muito bem. Valor da sua compra? Deu acho que uns 35, mais ou menos. Ah, é isso, é isso. Gastou 30, vai levar 500. 500 reais. Acreditou ou não acreditava que seria sorteado também? Não, quando me ligaram, não acreditei. Ô, gente. É porque é tanto Nuno e Spant ligando. Toda semana nós estamos aqui, eu e a Mário. Gente, sorteio sexta-feira. Sorteio sexta-feira, vocês me atendem. Ainda falo, né? Me atende, pelo amor de Deus. Os vencedores, nós iremos ligar. Aí vocês não estão achando o quê? Mas que bom que vocês atenderam e acreditam. Tá certo? E de quebra. Dá uma palavrinha com a Ivinha. A Ivinha também ganhou, né? 200 reais. Tá vendo a felicidade. Que coisa boa, hein? Que coisa boa, hein, Ivinha? Já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Sei, vou aplicar. Ó! Olha! Aí sim, depois você dá a dica de aplicação pra nós. Tá bom. Principalmente pra certas pessoas que acham que o cartão de crédito é mais um salário na vida. E você, já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Não, por enquanto ainda não. Tá, você é moradora de qual bairro? Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Então, um abraço, pessoal, do Jardim Alvorada. Olha aí, gente, as vencedoras da semana passada da promoção Pix Verde Amarelo. A Camila ganhou 500 reais porque é o 20 da programação do grupo RCN. A minha amiga, desculpa, que é a minha... A Adriana. A Adriana, que comprou nas empresas participantes. E também a vendedora, a Ivinha, que foi lá e fez aquele atendimento nota 10, não foi? Aí vai levar 200 reais. E deixa eu te perguntar, quando o pessoal chega lá no Trilhas da Amazônia, eles perguntam pela promoção? Na verdade, a gente... A potencial também, né? É, principalmente a minha patroa, ela fala muito pro pessoal se cadastrar e até a gente fala assim, ah, mas é verdade mesmo isso? Aí depois que a Adriana ganhou, a gente fala, é verdade sim, a gente ganhou também, aí todo mundo quer se cadastrar. Ou seja, já serve até de um atrativo pra aumentar as vendas, porque agora você realmente ganha, tá aqui a Ivinha e fala, ó, eu ganhei, gente, eu ganhei e você também pode ganhar, não é mesmo? Isso, aham. Muito bom. Boas vendas então pra vocês vendedores e pras empresas também e pras nossas sortubas, né? Se faça um bom proveito. Não o próximo... É, chur... Mas de novo você com churrasco, menina? Ah, mas se juntar as duas... Dá um churrasco, pão, mil reais. Mas eu prefiro ir no happy hour que fica só entre nós. Ah, então tá bom. Só entre amigos, você entendeu? Brincadeiras, a parte no próximo bloco, nós vamos falar aí da previsão do tempo, diz que tem uma frente fria chegando. Eu não acredito mais não, então não sai daí não, espera. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho luna apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix. A partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho. Que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta terça-feira, imagens da Avenida Filinto Miller, bem próximo ali à região do Quartel do Corpo de Bombeiros. Lá no fundinho está lá a rodovia BR-158 e o portal, né, de Três Lagos. Olha como está seco, gente. Novamente, mais um dia quente e seco de inverno, bem característico no centro-oeste. Neste momento, termômetros na casa dos 29 graus e não há previsão de chuva para esta terça-feira. Está difícil, hein, muita água, hein, umidade relativa do ar, inclusive, na casa dos 20%, nível crítico. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica, né, a previsão do tempo para Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de sol o dia todo e sem nuvens. Além disso, a noite será de tempo aberto. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Bom, vamos ao vivo agora direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe aí o grupo RICN, né, para saber os destaques da capital. Olha só, hoje com quem eu estou tendo o privilégio, a jornalista Thaís Sintra. Muito bom dia, Thaís. Quais são os destaques aí da capital? Muito bom dia para vocês, Ael, para toda a audiência aí de Três Lagoas. Então, eu trago informações aqui referentes a um planejamento que foi divulgado pelo governo do Estado hoje. Eu estive, inclusive, lá no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Mato Sul, e lá foram debatidas estratégias, né, é um diagnóstico logístico que o governo do Estado fez. E aí ele apresentou todas essas estratégias, políticas públicas para desenvolver a logística aqui em Mato Grosso do Sul, para melhorar o escoamento, né, a gente fala, quando a gente fala de logística, vem logo Três Lagoas, a região aí de Três Lagoas, né, do Polução, até pela questão das fábricas de celulose, de papel. Então, essa pergunta, segundo o governo do Estado, é que até 2037, essas obras, tanto para a questão da malha viária, quanto para a questão das hidrovias também, que essas obras sejam compreendidas. Então, nessa data aí, nesse ano de 2037, o investimento só para a malha viária, né, na questão estadual, gira em torno de 18 bilhões de reais, e isso deve movimentar também o cenário de empregos aqui em Mato Grosso do Sul, cerca de 17 mil vagas estão estimadas aí para vários setores, né, quando a gente fala da indústria também, isso se encaixa para esse momento. Então, foram discutidas estratégias e o Jaime Verbuco, secretário da SEMAGRO, né, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, esteve junto com outras autoridades, apresentou esse planejamento, tem mais de mil páginas, todo esse estudo, né, foi um levantamento que eles fizeram até para saber quais são os galgaus aqui em Mato Grosso do Sul. Se a gente pegar a região, por exemplo, de Três Lagoas, eles falam muito de questão da malha mesmo, da estrutura, até porque a rota bioçânica vai passar por alguns trechos, né, aqui de Mato Grosso do Sul, então todo esse estudo foi feito junto, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal, porque a gente está falando de estradas, né, estradas, as rodovias federais e rodovias estaduais. Então, a gente vai trazer mais informações sobre esse planejamento, né, completo, ao longo da nossa programação, a gente está preparando o material, inclusive, para rodar em todos os veículos de comunicação aqui do Grupo RCN, Israel. Tá certo, Thais, muito obrigado pela sua participação e uma ótima tarde de trabalho para você e a toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada para vocês também e a toda a equipe aí do Grupo RCN aí em Três Lagoas. Um abraço. Bom, e a gente segue aqui ainda falando sobre as investigações contra o prefeito, né, o ex-prefeito Marquinhos Strad, porque agora os vereadores da capital buscam informações sobre o caso, né, de assédio, para tentar criar aí a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. O repórter Gerson Assofi acompanhou essa reunião entre os parlamentares e as autoridades da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. Uma comissão de vereadores se reuniu com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, e com o diretor-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho. Os parlamentares querem reunir informações sobre possível uso indevido de dinheiro público pelo ex-prefeito Marquinhos Strad no pagamento de servidoras nomeadas em troca de favores sexuais. A suspeita faz parte do inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Pelo menos oito mulheres procuraram a polícia para denunciar crimes sexuais. A maioria delas afirma que os casos ocorreram quando o político administrava a capital do Estado. Ele ficou no cargo entre janeiro de 2017 e abril de 2022. O vereador Tiago Vargas, que é do mesmo partido que o ex-prefeito, o PSD, integra a comissão e afirma que há indícios para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal. A partir do momento que nós temos a introdução de um cenário nojento acontecendo dentro da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com troca de empregos, cargos públicos através do nosso município, Então a Câmara Municipal de Vereadores tem que entrar e tomar a frente e criar aí uma comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos estar investigando. Nós precisamos de dez assinaturas. Até o presente momento nós já temos seis assinaturas confirmadas. Eu tenho certeza que na próxima semana, quando se iniciarem novamente aí os trabalhos legislativos, nós estaremos colhendo aí o restante das assinaturas que faltam e com isso abrindo a CPI do gabinete, onde nós estaremos trazendo aí a verdade à população campograndense. O diz que denúncia sobre casos específicos desse inquérito, que está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, é o número 99324-4898. As investigações seguem sob segredo de justiça. E todas as mulheres têm, por lei, a identidade preservada. Esta semana, o jornalismo da rádio CBN Campo Grande publicou uma reportagem exclusiva com uma funcionária pública, que em depoimento afirmou ter sido abusada sexualmente por Marquinhos Traj quando ele ainda era vereador da capital. Ela decidiu denunciar o caso somente agora, 17 anos depois, para encorajar outras mulheres que sofreram ou sofrem esse tipo de violência. E na época você não pensou em denunciá-lo? Não, não pensei, porque, assim, às vezes a gente acha, às vezes, que é até culpa da mulher. Então, eu fiquei com medo de não ter ninguém que confirmasse, e seria só eu contra um vereador que já era forte, que tinha um pai que era forte, que tinha a família toda que já comandava o Estado. Eu fiquei com medo. Eu prestei depoimento após ter visto a matéria, né? Então, assim, eu tive o gatilho de ir prestar o depoimento que pudesse ajudar as outras mulheres a incentivar ou ajudar, de certa forma, no processo, né? Mas já sabendo que para qualquer tipo de penalidade já estava prescrita. De certa forma, eu não gostaria que essas mulheres ficassem como se elas estivessem mentindo, porque agora ele está dizendo que é devido à eleição, que é mentira. E não é mentira, ele age assim, ele age assim desde aquela época, e não é de agora, ele age assim o tempo todo, né? Tanto é que a minha testemunha, ela foi depor também, né? Porque ela viu como eu fiquei, e é uma coisa que eu tentei esquecer. Daqui a pouco ele vira vítima, né? É isso que a gente não pode deixar acontecer. Ele não é uma vítima. Ele realmente faz tudo isso. É, é sério o caso e realmente precisa ser investigado para apurar aí a veracidade, né? E punir aí quem seja, quem for, né? Porque assédio não pode existir nessa sociedade. Por mais que exista, né? Como tem tal do assediador, principalmente aí contra as mulheres. Mudar de assunto, ô diretor? Coloca aí pra mim aí, diretor, que hoje tem, hein? É, rapaz! Olha ele aqui, ó. Pedrinho da Sete Farm, hein? Isso mesmo, bom dia. Acorda, Pedrinho, fala pra nós as ofertas. Israel, temos esse mês essa Arnica, promoções para dor, anti-formatório, circulações, relaxante muscular. E hoje, Israel, e hoje, na compra do Arnica, faça seu pedido, entrega grátis na compra dessa Arnica, tá? Só hoje, gente. Pai, acho que isso aqui, ô, Ricardinho, você que faz musculação aí, ó, tá com músculo aí cansadão, ó, isso aqui ajuda a relaxar pra dormir. Pai, já tem, comprou lá, tá? Ó, tá vendo? Viu, tá aí, ó, Arnica e gel. Bom, não para por aqui. Isso mesmo, Israel. Temos também, ó, leite ninho, de 1 a 3 anos, lata de 800 gramas, por apenas R$ 37,90. Produto exclusivo Sete Farma, tá? Muito bom. Israel, temos também toalhinha umedecida Anjinho, por apenas R$ 9,99, com 120 unidades. E temos também, Israel, exclusivos da nossa Sete Farma, ômega 3. Aí, ó, tá vendo? Memória, circulação, triglicéridos, controle de pressão, diabetes, por apenas R$ 44,90 na Sete Farma. Bom, eu tô precisando de ômega 3, isso aqui já vai ficar aqui por aqui mesmo, ó. Bom, e se eu não posso ir até a Sete Farma? A Sete Farma vai até você. Se liga, qual que é o telefone, Pedrinho? Telefone 35240730, WhatsApp 991855418 e 991087836. Só ligar, pedir o seu medicamento que a Sete Farma manda entregar aí no teu serviço, na tua casa, na casa da sogra, do seu primo. Independente de onde quer que você esteja, aqui em Três Lagoas, é claro, não é mesmo? Sete Farma. Totalmente melhor pra você, meu amigo, os clientes. Tá certo. Valeu, Pedrinho. Tô te esperando na próxima mais oportunidades e ofertas, hein? Bom, e a gente segue por aqui com o TVC, porque agora a nossa equipe foi às ruas de Três Lagoas, para saber, né, deste ano eleitoral. Os eleitores esperam haver uma mudança ou vão optar em reeleger os políticos com os mandatos? Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Um tema que diverge opiniões e que está na boca do povo. Eleições 2022. O portal RCN Notícias fez uma enquete e perguntou se, nas eleições deste ano, o eleitor irá apostar na renovação ou eleger políticos com mandatos. De acordo com a apuração, a maioria dos internautas disse que sim. Pretendem votar em figuras novas nessas eleições. Eu vou votar pela renovação, porque eu acho que não está funcionando direito. Talvez se renovar, talvez até para essa briga entre um e outro ali, talvez volte a funcionar alguma coisa, né? Não, vamos mudar. Mudança. Por quê? Porque a crise está brava, né? O Brasil está pior do que estava de primeiro, né? Então, vamos ter que mudar, né? O senhor acha que hoje os eleitores têm que pensar um pouquinho mais em quem vão mudar e optar pela mudança, então? Mudança. Certeza, mudança. Pela mudança, com certeza. Por quê? É porque eu não acho que não está bom, não está legal, está precisando de melhora. Você acha que tem que mudar urgente? Ô, quanta gente passando fome por aí. Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução para isso. Tem que ter, tem que haver uma solução. E urgente. Caso se concretize, o Senado é apontado pela pesquisa. A eleição para o Congresso deste ano poderá repetir a de 2018, quando a Câmara e o Senado tiveram a maior renovação desde a redemocratização do país. De acordo com Roger Miranda, professor de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, as pessoas estão convictas de que a mudança através do voto é fundamental para se fazer no futuro político, em que atenda as reivindicações dos eleitores e, principalmente, do Estado onde estão inseridas. E se as pessoas estão interessadas em transformar o país através do voto, é porque elas acreditam na capacidade do voto em ser um transformador de fato e um realizador político. É claro que eu acredito que essa renovação, ela talvez tenha sido discutida mais em um âmbito do poder legislativo, isso pensando em âmbito federal, porque pensar em âmbito estadual, regional, é muito custoso, porque cada região do Brasil tem uma característica muito própria, muito peculiar. O Brasil é um país de proporções continentais. Mas, a nível federal, eu acredito que, em sentido de disputa presidencial, nós caminhamos ainda para uma polarização. Segundo o professor, para que a mudança efetivamente aconteça, é necessário primeiro que o eleitor entenda o que é o processo eleitoral e qual a sua função. É preciso que as pessoas entendam como funciona o processo eleitoral, a diferença entre o voto majoritário, no caso do poder executivo, do voto proporcional, no caso do poder legislativo e assim por diante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Quest, a pedido da Renova Brasil, 86% dos eleitores consideram bom que ocorra uma alta na renovação, nos quadros políticos parlamentares nessas eleições. Mas, mesmo com todo esse descontentamento com a política atual, alguns eleitores não se lembram em quem votaram nas últimas eleições. O professor universitário explica que um dos fatores positivos que a pesquisa mostra é o envolvimento das pessoas com a política e que, para se ter uma nova política, é necessário também haver uma mudança por parte do eleitor pós-eleições. Transformar a política através do voto é interessante, mas é um primeiro passo apenas. Se não houver uma mudança de postura do próprio cidadão pós-eleições, é difícil que nós tenhamos uma nova política, que é o que eu acho que as pessoas desejam quando manifestam um resultado como esse da pesquisa que vocês realizaram. E eu digo isso com propriedade de números, porque nas últimas eleições de 2018, menos de 50% dos congressistas conseguiram se eleger. Quer dizer, nós temos um congresso novo, de 2018 a 2022. E se as pessoas estão interessadas em uma nova renovação, é porque esse congresso, já renovado em 2018, não trouxe as respostas que nós esperávamos de forma geral. Então, o que é que é preciso fazer para que essa transformação venha? Nós, enquanto cidadãos, pós-eleições, temos que acompanhar esses políticos de perto, independentemente de serem os nossos candidatos ou não, independentemente se eu votei nesse cidadão ou não para ocupar aquele cargo, quem governa, governa para todos, quem legisla, legisla para todos. Então, nós temos como cidadãos esse papel importantíssimo, de cobrarmos uma reforma política. Mari, 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 gente, se vocês soubessem o que eu tenho que ouvir aqui... Bom, não vou... Tá bom, chega. Dia dos avós. Hoje é dia dos avós. Mande a sua foto com o vovô, com a vovó. Diretor, por favor, coloca aqui na tela. Coloque aqui. Obrigado. Tá aqui, ó. Este é o WhatsApp para você conversar comigo, conversar com a Mari, mandar a sua nota de áudio, mandar o seu mensagem de texto e, de quebra, participar ainda da promoção que está fazendo um sucesso, a promoção Pix Verde Amarelo. Só vou falar a senha. Israel, a senha é 7 Farmas, mas deixa eu falar para o pessoal que está nos ouvindo na Cultura FM que eles não conseguem ver aqui o telefone, entendeu? Então, repita. Então, a gente vai falar aqui para vocês, ó. Pega o seu bar, desbloqueia aí, coloca lá no número, coloca 992-34-4539. 992-34-4539. Anotou? Daqui a pouco a gente repete. Isso aí. Vamos para as fotos aqui, meu querido diretor. Vamos para as nossas participações. Marcello, Marcello, amigo meu. Ele já voltou ao cenário dele, né? Olha como aumentou. Está mais cheio. Aê! De repente, Marcello, você já aproveita aqui no WhatsApp, e fala assim, Israel, Mari, cola aqui em casa, vai rolar um rapzinho, papapá. Nosso nome é um. E pronto. Obrigado, Marcello, um grande amigo nosso. Beijo para você, viu? Valeu demais. Próximo, boa tarde. Mari e Israel, e parabéns para todos os avós. A última frase, coitado do Rodrigo Israel. Coitado Rodrigo, o cachorro que é policial, que faz a segurança, combate aí o tráfico de drogas, passou mal depois que mordeu o guri. Olha só, inclusive, nossas, é, toma uma torcida pra que o cachorro do segundo batalhão aí se recupere logo. É brincadeira, gente, é brincadeira. O cachorro do segundo batalhão está bem. Quem, ó, ele aqui, falou nele, apareceu aqui o Rodrigo. Tá tudo certo, é só brincadeira só. Um abraço, inclusive, pessoal do canil do segundo batalhão. Quem mandou essa mensagem foi Dona Gelinda. Ô, Dona Gelinda. Beijo, Dona Gelinda, obrigada pela participação. A Dona Gelinda já é a avó, não é? Sim, ela mandou feliz de dois avós. Parabéns, vovó. Parabéns pelo seu dia, viu? Próximo, quem... Próximo é o Ribamar, sempre sintonizado na nossa live. Olha só. Ó, o Carlos Leandro, aqui, aproveitando a deixa do Ribamar, teria como me informar, me informar, o telefone para participar, por favor. 992-3445-39, tá aí, tá certo, Carlos? Anotou? Anotou. Anota aí, tá aí na sua tela aí o Pix. Ribamar. Palavra-chave é sete farma. É, sete farma. Ô, Ribamar, abraço, meu irmão. Sucesso sempre, trabalhando e acompanhando a gente. Vamos demais? Ó, rapaz. Vamos. Olha, essa foto quem mandou foi a Sueli Fabris. Ela falou assim, bom dia. Hoje o meu filho, Tiago Fabris, está fazendo aniversário. Manda um abraço pra ele. Nós somos aqui do Paranapungá. Abraço, Tiago. Feliz aniversário pra você, tudo de bom, viu? Assim que nós saímos do rap junto com a Camila e com a Adriana, a gente cola aí, tá? Bom, não saia daí não, porque no próximo bloco tem muito mais informação, tem muito mais promoção. E, claro, tem a Mari Verdana. E também a participação do pessoal. E cadê a foto dos vovôs, gente? Manda, eu quero ver se os avós... Dá tempo ainda. Dá tempo. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela, aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte Sintético Velocor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. De volta com o TVC agora desta terça-feira especial, dia dos avós. Mande aí para nós a foto do seu avô em memória ou aqueles que ainda estão vivos e a gente quer conhecer. Tá bom? Bom, deixa eu falar agora para vocês o seguinte. Bom, a rede escolar do município voltaram hoje às aulas e amanhã volta o pessoal da estadual. Acabou, hein, criançada? Acabou as férias. O repórter Rodrigo Lucas preparou a matéria para mostrar aí essa volta às aulas. Cerca de 16 mil alunos da rede municipal de ensino de Três Lagoas voltaram para as salas de aulas nesta terça-feira para o início do segundo semestre letivo deste ano. As férias escolares iniciaram no dia 11 de julho para os alunos das escolas municipais e alunos matriculados meio período nos centros de educação infantil. A Gislaine veio trazer o seu filho para o primeiro dia de aula após férias e confessou à nossa equipe que ficou com o coraçãozinho de mãe apertado. Aperta. Aperta o coração, sim. Aperta um pouquinho. Mas você sabe que aqui ele está bem cuidado, né? É bom para ele. É bom para ele estudar, né? Ser alguém na vida, aprender. E como é que foi esse tempo juntos de férias? Curtiram bastante? Muito. Curtiram bastante. E assim como no primeiro semestre e nas próximas semanas, os alunos vão receber os kits escolares. A secretaria realizou um estudo da demanda que apontou que no começo do segundo semestre letivo, a maioria dos estudantes já haviam consumido material escolar recebido no início do ano. De acordo com Jefferson Martins, diretor da Escola Municipal Ramstebet, durante os 15 dias de férias, os professores e funcionários prepararam o ambiente escolar para receber os alunos. E a expectativa para o segundo semestre é de muito aprendizado. Hoje nós iniciamos o segundo semestre do ano letivo 2022. É com muita alegria, nesses 15 dias nós tivemos a equipe administrativa organizando toda a escola, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para que nós pudéssemos receber as crianças com ambiente organizado, ambiente receptivo, que eles se sintam à vontade de desenvolver as práticas pedagógicas. Aqui na nossa individualidade, além das atividades regulares, nós temos atividades complementares. Então, a expectativa é que nós possamos ter um semestre de muita aprendizagem e muito conhecimento e valores para a formação humana de todas as crianças na nossa escola de tempo integral. Segundo o diretor, esse ano, devido à queda no número de casos do coronavírus, foi possível organizar uma recepção aos pais e aos alunos, para que se sintam mais acolhidos no ambiente escolar para o próximo semestre. Nós tivemos um tempo pandêmico, onde essas relações interpessoais eram impensadas. Agora, com essa possibilidade de retorno presencial, seguindo todos os critérios de biossegurança, nós estamos aqui com essa receptividade dos professores, de toda a comunidade escolar, que é fundamental essa união e esse respeito aos valores, para que nós possamos, enfim, ter uma comunidade participativa aqui na nossa escola. Muito bem, gurizada, agora chegou, parou o descanso, vamos estudar, foco aí para a gente terminar o ano letivo ali, com chave de ouro. E por falar em chave de ouro, um recado importante para quem está construindo ou reformando, começou o Festival da Casa Construção Todimo, você vai encontrar as melhores marcas do mercado, muita variedade, qualidade e aquele atendimento de ponta. Além de tudo isso, tem muita oferta boa. Ouve só, o porcelanato 83x83, esmaltado, retificado, R$ 79,90. A telha brasilite ondulada de 6mm, R$ 109,90. Kit em cepa tema pronto para instalar, R$ 999,90. E a tita quentone fosco, o latão de 18 litros, R$ 179,90. E a torneira Hidra, gente, aquela de cozinha, top, R$ 129,90. E a, fazendo o cartão Todimo, você ainda parcela em 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. Procure uma loja Todimo e aproveite. Festival Casa e Construção Todimo. Ó, uma ação arrecadou aí mais de mil caixinhas de gelatina que foram doadas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ontem à tarde eu acompanhei a entrega. Muito bacana. Na tarde de segunda-feira, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas recebeu a doação de caixas de gelatina. Mas antes de continuar com a reportagem, uma dúvida. A mesma que você deve estar se perguntando. Por que gelatina? Quem responde é a presidente da instituição, Márcia Carriço. Porque a gelatina, ela é um produto que ameniza a dor do paciente na questão da ingestão do alimento, que às vezes tem a questão do sapinho, então a gente tem condições de estar colocando uma xilocaína junto para que o paciente consiga engolir a comida, né? Ela ajuda não só na questão de colágeno por conta da musculatura, ela no período de quimioterapia para o paciente, o sabor adocicado é mais palatável, então a pessoa consegue ingerir um alimento doce. É colocado junto com frutas, colocado com leite, tudo isso para fazer um meio, a gelatina ser um meio mais palatável dos outros alimentos. E fora que ela ajuda também na digestão do paciente, quando ele come alguma coisa, quando ele sai da quimioterapia ou mesmo durante o decorrer dele de todo o processo da doença, com a medicação, por conta de ser docinho. Então ajuda bastante. Explicada a funcionalidade do alimento aos pacientes em tratamento de câncer, é hora de contar quantas caixas de gelatina. E aí, toda ajuda é bem-vinda, até mesmo da nossa equipe de reportagem. A campanha durou dois meses e teve três pontos de coleta aqui na cidade. Destaque para a Escola Estadual Fernando Corrêa, onde os alunos, junto com outros parceiros, conseguiram arrecadar mais de mil caixinhas de gelatina. Foram cerca de dois meses, aproximadamente, que a gente estive com essa campanha, em parceria com o grupo RCN, que sempre não mede esforços para ajudar projetos sociais, principalmente quando o assunto é a rede feminina do combate ao câncer, que todos sabem que atende não só pessoas, pacientes daqui de 3 de agosto, como toda a região também. A rede realiza um trabalho maravilhoso, mas que todos nós já estamos cansados de saber. E tivemos três pontos de coleta, inclusive é uma parceria que é uma parceria já antiga, que vem desde sempre com a Escola Fernando Corrêa. A diretora Sônia Barbosa também é a nossa parceira desde sempre. Tivemos uma parceria também com o Supermercado Proença, em todos os anos também é o nosso parceiro. E onde a gente chegou nesse resultado de aproximadamente mil unidades de gelatina. De acordo com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, atualmente estão sendo assistidos pela instituição 52 pacientes, entre homens e mulheres. E essa quantidade vai durar apenas 15 dias. Como nós estamos numa fase hoje com 52, entre homens, mulheres e crianças, a gente fornece para o nosso paciente em torno de umas 5 a 6 caixinhas, dependendo da situação de cada paciente. Toda semana, a nossa assistente social, ela vem, vê qual é a necessidade do paciente e a gente faz o kit junto com o leite e entrega para o paciente. Não tem um número certo. E aqui dentro da rede, nós utilizamos também a gelatina, porque o paciente quando vem fazer uma consulta, vem fazer a entrevista, vem ter o cuidado com a parte paliativa, que seria a acupuntura, o psicólogo, o reiki. Então, eles são recebidos aqui com o cafezinho, o chá, eles têm bolacha, têm a gelatina pronta, que eles chegam e eles podem estar ingerindo esse tipo de alimento, enquanto aguarda o serviço a ser prestado para eles. Além da gelatina, outro alimento fundamental no tratamento do câncer é o leite. Márcia Carriço esclarece que a instituição sobrevive diretamente de doações. A nossa maior necessidade aqui é o leite, porque uma média por paciente é de 3, 4 litros. E a semana que a gente não tem, e às vezes a gente não consegue a aquisição, a gente diminui esse leite, através de outras promoções que a gente associa, a gente entra em contato com as pessoas, com doadores que já estão acostumados a fazer a doação de leite, a gente pede a doação de caixas de leite para ajudar esses pacientes, porque nós não recebemos nenhum valor dos órgãos públicos. A nossa manutenção da nossa casa em ajuda ao nosso paciente é tudo por doação dessa situação do Bruno, que vem e nos ajuda, do comércio, de amigos, de voluntários, que todos se engajam na causa e socorre a rede quando ela precisa. A campanha de iniciativa do Bruno terminou, mas ele mesmo faz o convite para que todos continuem ajudando a rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas. Eu fiz a minha parte, a campanha se encerra por aqui, mas não acaba por aqui, pessoal. Você que vai no mercado, que a gente tem o costume de ir no mercado uma vez por semana no mínimo, a campanha acabou, mas você pode ajudar ainda, né? Lembre sempre aqui da rede, compra a sua caixinha de gelatina, passa aqui na rede, fica na Orestre Prata Tibério aqui de esquina, passa aqui, deixa a sua doação aqui, mantenha esse hábito de estar sempre ali comprando uma gelatina. É um alimento baratinho, de fácil custo, que vai ser de muita utilidade para o paciente oncológico que está em tratamento. É isso aí, então se você pode ajudar, não precisa comprar 10 mil caixas não, duas caixinhas, cinco caixinhas de gelatina, gente, ou até mesmo de leite, faça a sua doação, ajude aí essa instituição. No próximo bloco tem A Casa é Sua, não sai daí, não. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O que você compra com 10 reais? Nossa, não compro nem um pacote de azul. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com 10 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um Tracker Tube zero quilômetro e 20 mil reais. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto ronda zero quilômetro. E no quarto sorteio, um Tracker Turbo zero quilômetro, mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, a corda onda. Corre da Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão. A partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor. A partir de R$ 82,90. Casa das Cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta terça-feira. Imagens externas da rua Manuel José de Lima. Os termômetros ainda na casa dos 29 graus, mas de acordo com a previsão do tempo, a máxima pode chegar aos 34 graus. Continua seco e não há previsão de chuva. Inclusive, já começa agora o alerta para baixa umidade relativa do ar. A partir desse horário, a partir das 13 horas até as 15, são os horários mais críticos da umidade relativa do ar. Então, ingerir bastante água, tá bom? Bom, porque agora está chegando aqui no TVC, agora essa parceria de sucesso, a casa é sua. A miniatura está de cima. E aí? De boa ou não? Você está bom ou não? Eu estou bem, e você? Minha amiga está de cima. Tati, o que você trouxe para a gente hoje? O que eu trouxe? Para a nossa casa? Segredo, só conto depois da vinheta. Bora! A casa é sua de hoje vai falar de paleta de cores. Você aí do outro lado da telinha, sabe quais são as cores que te favorecem? Bom, se a resposta for não, eu te convido a acompanhar essa reportagem sobre consultoria de imagem que está virando moda, literalmente está caindo no gosto popular. A reportagem é da minha amiga Mari Verdun, que ela fez com o Fabiane Veiga, também consultora de moda e explica a importância de você fazer esse serviço da colorimetria e saber usar e abusar das cores que mais realçam a sua personalidade, além de contribuir com a nossa autoestima. Vamos acompanhar. Aquela cor que você automaticamente passa a receber mais elogios após usar? Isso tem uma explicação. As cores têm força física e psicológica. A tonalidade de uma peça de roupa, acessório ou maquiagem pode valorizar ou não a coloração da pele. Muitas pessoas procuram a colorimetria apenas pela tonalidade pessoal, mas a consultora de imagem Fabiane Veiga relata que fazer uma análise de colorimetria é muito mais que isso. Procurando a consultoria justamente pela coloração pessoal, mas a consultoria de imagem não é só a coloração. Envolve outros processos, outras análises. Então, a gente faz análise de coloração para descobrir quais são as cores de cabelo, maquiagem, as melhores estampas de acordo com o contraste pessoal, que é a diferença entre o tom de pele, cabelo e olhos. Eu faço também uma análise de proporções corporais. Então, eu trabalho com as proporções, com as sensações que cada mulher tem sobre o seu corpo. E aí a gente identifica o que ela quer valorizar, o que ela quer disfarçar. Identifica quais são os estilos, porque ninguém tem só um estilo. A gente tem dois, três. E dependendo do momento da nossa vida, isso vai variar. Eu identifico também uma análise que é bem diferenciada no meu método de trabalho. É a análise corporal. O que é essa análise corporal? É como eu olho para o formato do corpo da pessoa e eu consigo entender como a mente dela funciona. Então, isso já me dá um direcionamento para o estilo. Então, eu faço uma análise corporal que não é a análise das proporções, mas a análise dos traços de caráter dessa pessoa. E na consultoria de imagem de hoje, eu trago a Patrícia. Ela que é maquiadora e também advogada. Patrícia, por que você resolveu fazer essa consultoria de imagem? Então, a consultoria de imagem, para mim, é importante nas minhas duas áreas de atuações. Que é na advocacia, porque o advogado tem que passar uma imagem de credibilidade, uma imagem séria. Não é qualquer coisa que a gente usa ou pode usar em uma audiência ou em um atendimento a um cliente. E na maquiagem, que eu falo que é a minha profissão colorida, a questão de você saber usar as cores nas clientes, saber identificar aquela cliente, o que ela gosta de usar, se ela gosta de ser mais básica, se ela é uma cliente que gosta de ousar mais. E isso acaba nos ajudando bastante. E hoje, você fazendo essa consultoria de imagem, você já está pronta aqui na sua paleta. Essa era a paleta que você costumava usar antes? Na verdade, não. Eu sempre, como eu sou uma pessoa plus size, digamos assim, a gente vai mais para os tons mais escuros sempre. Ou preto, ou azul, ou branco. E aí, acompanhando a Fabi já no Instagram, e eu vendo alguns vídeos dela, eu comecei a ousar mais nas cores. Este processo contribui para a autoestima e segurança do profissional. É por meio deste autoconhecimento que essas ferramentas fazem com que a pessoa consegue ter a vida mais prática, mais ágil, mais econômica. Sem falar da autoestima, que afinal, quando a pessoa encontra o seu estilo, ela tem mais segurança para se vestir e, consequentemente, começa a se sentir mais bonita. A consultoria, a gente pega o que ela investiu de roupas, de acessórios, mais do que ela já tinha no guarda-roupa, e aí a gente faz uma etapa que é montagem de looks e fotografa tudo. Então, assim, a gente monta normalmente cerca de 30 looks, né? É otimizando, mostrando como que a gente faz para multiplicar, repetindo peças, mas dando cara nova para uma mesma peça de roupa. Então, isso traz muita praticidade, muita versatilidade, não fica com aquele aspecto de que está sempre usando a mesma roupa. Então, esse é o grande diferencial da consultoria. A moda, eu falo que ela não é o objetivo, ela é a ferramenta. Então, é a gente que usa a moda como ferramenta, e não a moda, a gente que tem que se encaixar na moda, não. A gente que faz a escolha. Muito bacana. A pergunta que não quer calar. Rosa combina comigo? Será que essa é a minha paleta, Israel? Combina. Combina, confia. Vai na fé. Vai na fé. Beijo para a Fabi, beijo para a amiga Mari, e amanhã eu estou de volta. Isso aí. E beijo para você também. Obrigado, pensei que você lê. Tchau. Bom, e agora a sua participação, porque minha amiga Mari já está aqui. Temos a voz? Temos a voz. Olha aqui, Mari. Vamos aqui mesmo? Vamos aqui mesmo. Então, vamos. Opa, olha que linda. Olha essa foto que maravilhosa. Um beijo para todos, a voz, em especial aqui para a dona Maria Luzia, ela é do Jardim Flamboiã. Maria Luzia do Jardim Flamboiã. Ela tinha, é a neta dela, e a neta falou assim, olha o que eu faço na casa da minha avó. Eu também falei a mesma coisa, aproveita. Não, mas olha só, está aqui com a bolsa da avó, uma roupa de avó, sabe? Uma casa de avó? Pode tudo, não? É Disneylândia. Vai, próxima foto. Próxima foto, nós temos aqui a vovó Esther. Ela é vovó da Emily, do Samuel e do Antônio Carlos. Da Emily? A vovó perfeita, que ama, cuida e estraga. Ela mora no bairro Vila Nova. Quem mandou foi a Verônica Souza. Verônica, beijo para você, viu? Próximo. E beijo para essa avó também. Opa! Olha, essa daqui é, deixa eu pegar o nominho dela, eu com a minha vovó querida Marilza, sou Felipe. Felipão, obrigado. Beijo para vocês, viu? Mais uma. Mais uma fotinha. Essa fotinha aqui, nós temos um áudio. Dá tempo, produção? Deixa eu colocar o áudio? Bom dia, essa é a voz do grupo da melhor idade, do Crás Amélia. Olha! Manda um alô para todas as avós da terceira idade aí, para nós. Eu sou a Nalva do Paranapungá. Nalva! Beijo para você. E as avós da terceira idade, um beijo! Para todas. Muito obrigado, para todas as suas lindas. Agora nós temos esse vovô aqui também. Que coisa linda. Que está nos assistindo e nos assiste sempre. Também temos um áudio, olha. Dá tempo, produção. Não perde um programa de vocês. Esse aí é o vovô Santaninha. Vovô Santaninha. Vovô da Giovana, Gabriela. Viu? Vovô da Giovana. E agora nós temos uma fotinha da Giovana, ó. Que comemorou quatro aninhos ontem. Geovana, beijo da Tia Mária e do Tio Israel para você. Viu? Parabéns. Muitas felicidades. Eu tenho que... Dá tempo mais uma? Tá, o diretor colocou, dá tempo. Quem que é? Os avós da Lorena. Ela não mandou... Nossa, os avós novos, né? Novos, né? Não mandou o nome do vovô. Não mandou o nome. Mas eles estão lá do Jardim Planalto, Lorena. Jardim Planalto, então. Um beijo aí para os avós da Lorena, tá bom? Beijo. Aqui nós temos o vovô José, junto com a Alana e o Gabriel. Beijo, vovô José. Muito obrigada. E aqui? Agora aqui nós temos a Araceli, ela com os netos Laura, Antony e Emily. Nossa, mas tá bom essa vovó. E Emily. Nossa, muito bom, né? A Emily é a nome da minha filha. Cadê a Emily? Tem mais uma aqui, ó. Tem aí. Beijo para vocês. Deixa eu mandar um abraço especial, carinhoso para o Jefferson e para a Débora, que são os pais da Isabelle. Isabelle, é verdade. Eu quero mandar um abraço também para o seu Almeida, lá da Vila Piloto. Encontrei ele no supermercado Big Mart no final de semana e ele falou assim, ó. Manda um abraço para a gente. Então um abraço para você, seu Almeida. Seu Almeida, um abraço, tá bom? No próximo bloco tem RCN Sports. Não sai daí. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas.